Olá gente, bom dia a todos aí, vamos fazer um vídeo bem rapidinho aqui só para mostrar de uma forma não demorada para aqueles que estão trabalhando, os poucos que ainda não acompanham o canal depois da nossa paralisação, tomara que o vídeo aqui saia com bom som, mas vamos lá, fazer bem rápido aqui, vieram umas lendas novamente, dessa vez com Romário, outros jogadores, ok, o que é isso que vem em 13 pau, beleza. Vamos ver, então os lendas que vieram dessa vez foram esse aqui, essa semana não tem os, olha lá, 180 prata, 90 e 30 bola preta, então voltou o Maradona, está lá o Messi, Romário 91, Soares, Tony Cross, Grimmel, Sérgio Ramo, Albrecht, Beckerham, voltando 88, Roberto Carlos, olha lá, Piquet, Marcelo, Beio, Coutinho, Taistein, Figo, Benzema, Gondi, Vidal, Diego Poça, de Sérgio Casemiro, um titio, Cafu de novo, eu já tenho Cafu, Navas, olha lá o Ricardo Rocha, cara, muito bom, Ricardo Rocha, olha lá o Ricardo Rocha, veio fraco, hein, o zagueiro que ele era campeão do mundo, fraquíssimo, esses lendas, é fora do comum, e aqui veio mais alguns, olha lá, o Denilson veio como 83, que é isso, 83 só o Denilson, é beleza, deixa eu ver quem mais veio de lenda, são esses então os lendas, que vieram, beleza, vamos já tirar um aqui, para a gente ver no que é que dá, não aqui, não vou estar tirando, vamos lá, um lenda aí no começo do dia, já seria bom, não é lenda, não é lenda, um da Espanha, deve ser, pelo menos fosse um bola preta, bola preta, quem é, quem eu tirei, quem eu tirei, quem eu tirei, Jorge Alba, não, Jorge Alba, não, Sérgio Ramos, não, Sérgio Busquê, Sérgio Busquê, começou bom o dia, né, Sérgio Busquê, mais o Correia e o Guerreiro, é, ontem eu tirei dois lendas, deixa eu ver só uma coisa aqui, o Sérgio Busquê, passa, eu passo que ele é ótimo, ele não, para computador não serve para nada, já o Correia aqui, então é isso aí, já tiramos, já tiramos, o bônus de iniciamento estava precisando, então vamos voltando aqui, e nós vamos ter as copas aqui, quais serão as copas aqui, deve ser a copa diária também, termina em cinco dias só daqui, sim, sem aqueles jogadores, né, para ganhar, jogador com bônus, olha aqui, ó, não entendi, ó, eu já tenho jogador com bônus, por que será? Será que é algum dos jogadores daquela roleta? Jogadores com bônus é, é só pôr um dos jogadores aqui, ficou mais fácil, dessa vez, menos mal, já tem jogador com bônus, é só pôr para ganhar o preparador, essa saída agora do menu, cara, está péssima, né, deixa eu ver, tem o Coupe também, né, no Coupe também, certamente vai ganhar alguma coisa, jogador com bônus também, é só pôr jogador com bônus, eu já tenho ali o Messi, beleza, eu, ó lá, eu não estou me preocupando com, com o time principal, que eu estou jogando com o meu time bola prata, bronze e branco, misto que eu tenho, e vamos ver contra o computador, o que é que tem, aqui, terminei um dia, aquela que passa um dia, para a gente ganhar alguma coisa, posição, isso e aquilo, dessa vez vai ser preparado de habilidade, que eu já tenho uma tonelada lá, o primeiro jogo é contra o Ed Bluie Burgund, é, isso aí varia, gente, isso aí varia, que algumas vezes eu já percebi, que vez ou outra pegam, outros, né, mas vamos lá, então é isso aí, estou paralisando por aqui, vamos ver de técnico, se vê algum técnico bacana, treinamento, olha, contrato técnico, vamos ver, olha lá, Valverde veio de novo, 570 ao máximo, Chaves, Nath, eu já tenho técnico demais, eu não quero mais saber de técnico, somente para quem quiser ver, agora só para tirar uma dúvida, se há mudanças, na hora da troca, vamos ver aqui, só uma coisa, eu gostaria de ver, se há mudanças, lista de membros, só quero saber se, quero saber só se há mudanças, na hora da troca, porque, opa, é isso aqui, Daniel Alves, ou não, quero ver se tem mudança, na hora da troca, Felipe Coutinho, El Charay, pronto, está aqui, quero ver aqui, vamos lá, eu tenho três El Charay, eu tenho dois Oliver Kahn, quando eu tiro um, tiro de novo, para ver, mas aqui, vamos ver o El Charay, só para ter uma ideia, vamos ver, porque, olha, continuam os mesmos jogadores, se vocês perceberam, não posso trocar, bola dourada, pelo, por um bola prata, que eu queira, eu não posso trocar, é só dourada, por dourada, porém, antes, eu tinha três IEC, e três outros jogadores, que eu não lembro, e eu troquei, pelo, é, pelo Messi, e o outro, por Cristiano Ronaldo, agora, o mais interessante, o Chave aqui, para quem perguntou, para mim, ou ele aqui, o Chave, que era do Barcelona, vocês estão vendo só, olha o Chave aqui, muito fraco, por sinal, comparado, a habilidade, está certo, que ele está velho agora, está com, 38 anos, mas ainda, o cara é um craque, estilo computador nenhum, uma coisa interessante, para a gente finalizar, isso aqui, é justamente, algo, que está me chamando a atenção, ontem, estava jogando, eu e Vargas, quando de repente, nós pegamos um time, no Coupe, e eu e Vargas, jogou contra, um time lá, e tinha um matador, lá na frente, o cara detonou a gente, que era, o jogo foi 3x3, mas o cara, estava jogando, simplesmente, com, Traoré, aquele monstro, lá em cima, finalizando, fabulosamente, no nível, no, o overall dele, estava na 79, estava destruindo, tentei aqui, vir no olheiro, não tem, Traoré, no PES 2019, não entendi, até agora, como é que esse cara, jogou, com o Traoré, legal, então, forte abraço, aí para vocês, estamos saindo, fica aí, fica com Deus, estamos postando, esse vídeo, agora aqui, para que a gente, possa dar continuidade, ao nosso dia, 2 de, maio, ok, forte abraço, aí para vocês, isso, Obrigado.